Foi em ambiente apoteótico e com uma sala completamente repleta que foi apresentada a lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral do Veial do Partido Socialista. A lista liderada por Ana Luís, economista de formação, é um exemplo da renovação implementada pelos socialistas assurianos, como os próprios afirmam, tendo em linha de vista as eleições de outubro próximo. Ana Luís, que no seu discurso destacou o trabalho executado pelos governos socialistas, não deixando de garantir que, apesar do muito que já foi feito, ainda existe mais para fazer, desde logo elencando, obras fundamentais para o feial. Queremos a variante à cidade da Horta e nós estaremos lá. Queremos um aeroporto ampliado e nós também estaremos lá. Estas são batalhas difíceis, mas eu estarei na linha da frente e acompanhada por todos os candidatos que fazem parte desta lista extraordinária. Vasco Cordeiro, candidato à presidência do Governo Regional, por sua vez, apelou à união de todos os sorrianos tendo em vista um novo ciclo para vencer, novos desafios e deixou garantias que o desenvolvimento da Ilha do Feial e das restantes oito ilhas irá continuar, deixando a garantia às centenas que encheram o Teatro Feilense. Falo-vos daquilo que tem a ver com desenvolvermos uma economia de conhecimento, uma economia que procure, no desenvolvimento dos nossos recursos, como é o mar, a matéria-prima para poder criar mais emprego e mais riqueza. E neste ponto, e neste aspecto, o Feial tem uma posição de vanguarda que eu, como Presidente do Governo, me comprometo a desenvolver e a potenciar. É o caso do turismo náutico, é o caso da posição geoestratégica do Feial, que interessa desenvolver, que interessa potenciar e que eu, como Presidente do Governo, me comprometo aqui, hoje, perante vós, a desenvolver e a potenciar. Fazem parte ainda da lista de candidatos às eleições de outubro do Partido Socialista para o Ilha do Feial, Lúcio Rodrigues, professor de Educação Física e Alzira Silva, jornalista.